Boteca do Zezo ano 2, o melhor ponte do Alto do Moura na capital do forró no São João Com Genival Lacerda, Almirro, Chiracaldeira, Dudu do Acordeon, Beto Ortiz, Flotimã da Caru, Benil e muito mais Adquira já seu pacote com direito a transporte e open bar, informação 3974-6219 Vendas na Exposente do Shopping Recife Oxi, vamos embora homens Se é do Zezo, tô lá de novo Oxi, vamos embora